E aí, turma? Mais uma Dose e uma História. Sejam bem-vindos. E aí, vamos hoje de Jack Daniel. Hoje eu falo em mães. Mãe, mamãe, babãe, babãe. Minha mãe, cara, não sei como é a mãe de vocês, mas minha mãe é extremamente contra palavrões. Típica mãe do Nordeste. Baixinha, seca, que nem um berimbau. Parece a Marina Silva. Coloca a saia aqui na barriga com o buchinho quebrado aqui, ó. E ela odeia palavrão. Ela não assiste nenhum vídeo meu. Nenhum. Porque tem uns cú. Ela odeia a palavra cú. Babãe, babãe. E eu vou ligar pra ela e vou falar uns cú. Vamos ver o que que dá. Vou puxar um assunto do nada e vou mandar uns cú. Ela mora lá no Ceará, ó. Vamos ver aqui. Vamos lá. Oi. Oi, mãe Messe. Messe que abençoe. Tá em casa? E a senhora tá bem? Eu tô bem, mas rapaz, tu vai ir pra Fortaleza e não me diz nada, homem. Não, é que eu vou gravar o DVD. Eu vou ficar só três dias aí só. Sim. Aí tu não vai pra cá, não. Não, vai dar tempo não ir pra aí, não. Que é rapidinho. Vou só gravar o DVD lá. Ficar três dias e voltar. Ah. Entendi. Como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem com a senhora? Tá. Tá tudo bem, graças a Deus. E Maria? Maria tá bem também. Tudo certo. Eu que não tô muito bem. O que foi? Não sei. Eu ando com a coceira no cu, sabe? Ô, não tem vergonha, bicho safado. Tem vergonha. Mas eu gosto de falar desse nome. Ô, bicho safado, tem vergonha. O quê? Tem vergonha, bicho safado. Ô, Chico, é só uma coceirinha assim. É só que eu tenho raiva desse nome, tu fala, bicho safado. Não, mas é só uma coceirinha de vez em quando que dá na beirada assim, ó, sabe? Bicho safado. Mas só coça mais quando eu raspo. Passagem elétrica deve pra coçando, sabe? Ei, tu acaba safado. Ei, ei. Como é que tu vai pra Fortaleza? Quando é? Ela muda de assunto. Eu vou... Eu vou quinta-feira pra Fortaleza. Ah. E a Fabrícia também tá... A Fabrícia também tá com coceira no cu. De vergonha, bicho safado, isso é vergonha. Eu não quero saber disso, não. Por quê? Eu não quero saber disso. Eu preciso de um remédio pra coceira no cu. A senhora não tem? Isso é vergonha. Vai na farmácia, bicho, é vergonha. Por quê? Eu preciso de um... A senhora não conhece nenhum remédio caseiro pra coceira no cu, não? De vergonha, bicho safado. O quê? Tu sabe que eu não gosto desse nome que tu fica falando? Mas todo mundo não... Tu me mata de raiva, bicho. Todo mundo tem, não tem? Mas não é preciso de tá falando. Deixa pra tu falar em teu show que tu fala... Que tu fala muita imoralidade. A senhora acha que eu sou imoral no show? É. É. Por quê que eu sou imoral? Porque tu fala palavrão. Qual tipo de palavrão que eu falo? Eu não sei, não. Eu não sei, não. Nem vou dizer. Diga. Eu não. Tá doidinha pra falar... Tá doidinha pra falar um cu, né? Ô, bicho safado, não tem pra conversar, não? Tem, tem muita coisa pra conversar. É por isso que eu tô ligando pra você, pra pedir um remédio caseiro pra senhora. É, escuta. Qual palavra... Não mude de assunto, não. Eu tô precisando do remédio pra coceira no cu. Ô, que vergonha, bicho safado. Ei, como é que tá Dona Neuzi? Dona Neuzi tá boa. Dona Neuzi tá boa também. Tá com coceira no cu. A senhora acha que eu ganha... A senhora acha que eu ganha a vida fazendo o quê? Rezando missa? Você não é posso pra rezar missa? Pois então, mas cada... Cada cu que eu falo, eu ganho 10 real no palco. Eu lhe dou... Eu lhe dou 100 real pra você falar assim, ó. Cuzão, que é um cu bem grandão. 100 real, lhe dou. Eu não. Não preciso de ganhar... De ganhar dinheiro falando palavrão, que eu atendo o emprego certo. Você vai 100 real pra falar... Se falar um cuzinho, 100 real. Não quero não. Preciso não. 200. De jeito nenhum. Você pode me dar mil. Você pode dizer assim... Mãe, eu vou botar mil reais na sua conta pra você falar esse palavrão. Que eu não falo, ainda não quero. Que palavrão? Ai, é, mas eu não me encho o saco não, pelo amor de Deus. Mil real, então. O depósito amanhã. Vamos. É duas palavras. Não, não quero não. Não quero não. Não quero não. Que vergonha é, Emerson? O quê? Eu sou mãe de safado. Oxente, agora pronto. Minha mãe não pode falar que eu estou com costeira no cu. Agora estou lá dentro mesmo. Estou precisando. Eu me mato de raiva. Que tu está precisando de nada? É porque tu quer me fazer raiva nisso. Ai, meu Deus do céu. Se eu me mato de raiva. Pois é. Ai, se eu tiver sair, vai me dar os cascudinhos tu. Mas por quê? Por que a senhora não se cascou de mim? Porque você está falando palavrão. Que palavrão que eu estou falando? Ah, digo não. Se eu tiver sair, eu ia lhe dizer. Mas não se cascou de você. Por que a senhora tem tanto ranço da palavra cu? Por que a senhora criou esse ranço? Ai, meu Deus do céu. Me dá paciência com meus filhos, meu Deus. A senhora vem em dezembro pra cá, né? Se Deus quiser. Tá certo. Então, porque aqui em Curitiba está com essa febre assim. Todo mundo que pisa no aeroporto já pega a costeira no cu. Cuidado aqui. Caraca, você é vergonha. Ai, meu Deus do céu. Quando eu chegar aí já tem que acabar tudo. Não, quando chegar aqui é que a costeira está grande. Descer no aeroporto já pegou um vento e já dá a costeira no cu aqui. Eu estava sem tudo. Meu Deus, me dá paciência com meu filho, pai. Tchau. Então tá bom. Fica com Deus. Bença. Deus te abençoe, meu filho. Tá. Tchau. Tchau. Eu não sei como é a mãe de você, mas a minha odeia a cu. Ela vai vir aqui em dezembro. Eu vou gravar uns vídeos com ela. É isso aí. Se você gostou, sei que tem uma mãe assim. Dá um like pra nós. Até o próximo. Uma dose e uma história. Valeu.